No estádio do Barradão, gol relâmpago do Vitória em cima do Paraná. 50 segundos de jogo, a bola sobra na área e o zagueiro Zé Bezerra faz contra, 1 a 0. Segundo tempo, Ney de falta, Vitória 2 a 0. Cruzamento de esquerdinha para a cabeçada de Adoilson, 3 a 0, Vitória. Os baianos marcam mais um, a jogada começa com Gil Baiano e termina com um gol de Donizete. Final, Vitória 4, Paraná 0.